Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Feliz dia das mães com essa música linda de Roberto Carlos O que é grande o meu amor por você